Em Vadinha, o ensino da programação e da robótica também faz parte do currículo das escolas da rede pública municipal. Mas para garantir que os professores estejam capacitados para o ensino desses conteúdos, a Secretaria Municipal de Educação investe na formação dos profissionais, como informa Euclides Oliva. No evento estão programados dois momentos distintos. Pela manhã, uma palestra versando sobre a educação 5.0 e, à tarde, uma oficina de robótica a partir de sucata. Para comentar o assunto, eu converso com a Secretaria Municipal de Educação de Varginha, Juliana Mendonça. Secretária, qual é a intenção, primeiramente, desse encontro? Bom, nós estamos vivendo um mundo tecnológico e precisamos ressignificar essa educação. Então, trazer essa temática para a capacitação dos nossos professores parece a imersão nessa robótica educacional que faz parte do nosso currículo da Base Nacional Comum dentro da área computacional. Então, é o momento, realmente, de sair à frente, de buscar novos caminhos e pensar nessa educação completa dentro dos currículos, não só dos parâmetros nacionais, como também municipal. E essa ideia do multidisciplinar, de utilizar outros recursos, como a sucata, que aí já se pensa numa proteção ambiental, tem tudo a ver com a educação também, não é? Com certeza. A sustentabilidade, ela é o viés hoje da educação. Então, trazer a sucata, a professora Débora Garofalo, ela é mestre, ela é uma especialista na robótica e ela vem trazendo essa educação desplugada, utilizando primeiros recursos físicos para transformar essa educação, transformar através da sucata, não só a questão do ambiente, mas também do pensamento computacional dentro de objetos simples do dia a dia que nós podemos utilizar para poder introduzir essa nova temática. Secretária, apesar de ser um evento fechado, voltado aos educadores aqui da cidade, o desdobramento é social, ele é amplo, não é? Com certeza. O impacto será dentro do próprio município e transgredindo para outros municípios e futuramente nós teremos aí uma grande rede trabalhando dentro dessa nova perspectiva da educação, dentro desse princípio do componente robótica educacional. E até como eu disse na abertura, são momentos distintos, uma parte mais teórica, mais filosófica e depois é a prática. Sim, claro. É trabalhar sempre, né? Nós não podemos deixar de trabalhar a prática aliada à teoria para que chegue a práxis dentro das nossas unidades escolares. E Varginha sempre antenada no momento, né? Até com os alunos, Chromebook, uma série de sistemas tecnológicos disponíveis, né? Então, quer dizer, a educação tem que estar assim, né? Antenada. Exatamente. A educação sempre tem que estar à frente, não é mesmo? E se nós estamos no princípio de cidades inteligentes, não só nós precisamos de procedimentos inteligentes e buscar condições de trabalharmos dentro de uma ótica de sempre transformação. A educação, ela prima pelas transformações, né? E é através da educação que nós vamos transformar a sociedade. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Fica a dica, então, Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. A capacitação é realizada pela Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação e também pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O evento é amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no Teatro Capitólio. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.